Oh, tá vendo? Ele já tá com... Ah não, já é um buff mais... Prime Suspect. Tudo bot isso aí? Aham. Tudo com Bator Rage... Bizarro, né? Lembra até aqueles Orc Camps do Rio de Janeiro. Porra, quanto será que custa você pôr um estagiário pra ficar andando pelo mapa banindo na mão essas coisas, né?